O Broder faz um vídeo meu aí Beijando uma aqui e outra ali Posta lá naquele grupo Que tá eu e ela e os amigos tudo Registra cada língua que encosta na minha língua Que seja amiga dela ou qualquer desconhecida Não para de mandar até o celular dela atrapalhar Hoje o troco vem em 4K Hoje chora quem me fez chorar Hoje ela vai ter bastante conteúdo E motivo de sobra pra sair do grupo Hoje o troco vem em 4K Hoje chora quem me fez chorar Hoje ela vai ter bastante conteúdo E motivo de sobra pra sair do grupo Hoje ela tem motivo de sobra pra sair do grupo E o troco vem em 4K E o troco vem em 4K Obrigado Como assim? Vamos aqui mano O Broder faz um vídeo meu aí Beijando uma aqui e outra ali Posta lá naquele grupo Que tá eu e ela e os amigos tudo Registra cada língua que encosta na minha língua Que seja amiga dela ou qualquer desconhecida Não para de mandar até o celular dela atrapalhar Agora vem! Hoje o troco vem em 4K Hoje chora quem me fez chorar Hoje ela vai ter bastante conteúdo E motivo de sobra pra sair do grupo Hoje o troco vem em 4K Hoje chora quem me fez chorar Hoje ela vai ter bastante conteúdo E motivo de sobra pra sair do grupo Hoje o troco vem em 4K E a gente chora quem me fez chorar Hoje ela vai ter bastante conteúdo E motivo de sobra pra sair do grupo Hoje o troco vem em 4K Chora quem me fez chorar Hoje ela vai ter bastante conteúdo E motivo de sobra pra sair do grupo É isso! Obrigado gente! Guilherme Benu!